Oi pessoal, meu nome é Eliana, eu sou professora de Pernanato, nessa aula nós vamos aprender sobre o perfil, vamos aprender a pintar, o que usa, depois vamos ter mais três aulas sobre o mesmo assunto, se vocês querem participar de todas as aulas, entrem no grupo de dados dados que vai estar explicando todo lado, tá bom? Boa aula! Hoje eu vou estar falando para vocês que materiais vocês devem usar para pintura de tecido, o que que vocês têm que ter? Então, vocês vão ter que ter a tinta de tecido, né? São várias tintas que vocês vão ter que ter de várias cores, mesmo para quem está iniciando, as cores básicas, né? Vocês vão ter que ter pincéis de vários tamanhos, menores e maiores. Vocês também vão precisar de carbono, vão precisar também de papel manteiga para copiar os desenhos que vocês querem passar para o tecido. Vocês também vão precisar de tecido, aqui é só um tecido de amostra onde a gente vai fazer algumas coisas. E vocês vão precisar de uma placa de madeira, é uma placa de... parece fundo de guarda-roupa, a gente consegue achar nos recicláveis. Aí a gente passa uma cola, uma cola específica e cola o tecido e aqui a gente faz o nosso desenho e passa com carbono para cá e começa a pintar. Eu vou mostrar para vocês da maneira que a gente faz. A gente também precisa sempre de um vidro com água para poder estar lavando os pincéis e um pano para poder estar limpando esses pincéis. Ó, então o carbono ele tem dois lados, um lado mais escuro e um lado mais claro. Esse lado mais escuro sempre é para baixo, ó. Aqui eu desenhei uma florzinha pequenininha só para vocês terem uma noção como faz. A gente coloca o desenho que a gente quer em cima do carbono e a gente vai copiar o desenho, riscando no mesmo risco do desenho. Aí copia todo o desenho. Ó, aí o desenho vai sair lá do outro lado, certo? Então, sempre que eu começo um desenho, ó, aqui tem uma flor e aqui tem uma folha. A folha está embaixo da flor, então primeiro eu faço a folha, tá bom? A tinta eu pego só de um lado, ó. Esse lado está limpo, esse lado está com tinta. Então, eu pego só de um lado, ó. Só um lado é para ficar com tinta. O lado que está com tinta eu vou fazer o contorno da minha folha. Ó, porque a tinta que está na beiradinha do pincel ele ajuda a fazer esse contorno direitinho. Aí você pode estar puxando tudo para dentro. Essa folha eu vou fazer um lado branco e um lado verde. Ó, agora eu peguei o verde de um lado do pincel e vou fazer o outro lado da folha. E vou estar puxando. Aí eu vou estar misturando aqui dentro essas duas cores. Vou dar uma arrumadinha na ponta aqui com um pouquinho de branco. Sempre limpando o pincel num paninho. Coloquei mais um pouquinho de verde para acertar a ponta que estava meia torta. E puxei para dentro. Essa folha eu só vou fazer assim. Um lado branco e um lado verde. E no meio eu vou pegar um pouquinho de verde e fazer um risquinho no meio. Aí agora a gente vai fazer essa florzinha aqui. Essa flor eu vou fazer amarela e vou misturar um laranja depois. Então eu vou preencher ela toda de amarela. Ó, sempre pegando de um lado. E preenchendo e puxando para dentro. Eu vou encher todas essas folhas, essas pétalas de flores e já mostro, tá bom? Então eu passei amarelo, ouro em todas as pétalas. Aí eu quero escurecer essas pétalas, então eu vou escurecer com laranja. Vou pegar um pouquinho do laranja, só de um lado do pincel e vou dar uma escurecida na parte de baixo da flor. Nem toda a flor. Eu escureci toda numa puxada para misturar com amarelo. Aí agora eu vou colocar branco na beirada da pétala da flor. Vou pegar o branco só de um lado do pincel e na beirada da pétala passar o branco e puxar. Eu não quero que ela fique muito branco, só na beirada e ir puxando. Vou fazer isso em todas as pétalas, tá bom? Então eu fiz isso em todas as pétalas e dentro da flor eu vou pôr um laranja. E vou tá contornando com sépia. Pra dar uma... Ficar um pouquinho mais escuro. Aqui só é uma amostra pra saber como é que pega no pincel, como... Como coloca a tinta na beirada do desenho. Aqui essa flor eu vou fazer uns rabisquinhos nela. Então eu pego um pouquinho do sépia. Poderia ser o preto também. Com o pincel fininho. Aí se quiser pra complementar pode fazer uns risquinhos pra aumentar o desenho. E na parte da folha também pode fazer uns rabisquinhos. E na flor fazer umas bolinhas. Eu vou tá ensinando a fazer outra folha diferente aqui, tá? Então, pra fazer essa folha aqui, eu vou preencher ela toda de verde. Aqui eu tô preenchendo com verde pistache. Como eu tô fazendo aqui no meio, você pode ver que eu não tô pegando do ladinho só. Ó. Aí eu deixei uma beiradinha aqui e não cheguei até o final. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou tá pegando um pouquinho do verde. Eu vou fazer várias cores nela. Então, eu vou tá pegando um pouquinho do verde escuro, colocando na beiradinha, ó. E puxando. Aí eu pego um pouquinho do branco e puxo. Um pouquinho do outro verde e puxo. Aí dou uma mescladinha. Do outro lado eu vou tá colocando o branco. E vai alternando as cores. Pegando só de um lado a tinta. Esse eu vou colocar um pouquinho de sépia. Aí você passa, tira o excesso e puxa. Pega só de um lado. E faz o risquinho do meio. Então, a tinta sempre só de um lado. Um lado limpo, um lado com tinta. As folhas você pode fazer da cor que você quiser. Verde claro com verde escuro. É... Se quiser fazer ela seca. Aqui você pode querer ela seca. Você pode pôr um sépia. Aí o outro lado você põe um branco. E vai misturando as cores. Então, o desenho pode ter sua característica. Você usar as cores que você gosta mais. Tem gente que gosta de cores mais fortes. Tem gente que gosta de cores mais suaves. E assim você vai fazendo. Sempre lembrando que é sempre de um lado do pincel. Sempre lavando o pincel quando for mudar de cor. E isso aí é pra vocês saber como é o início da pintura. Aí depois a gente vai colocando uns desenhos mais complicadinho um pouco. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.